Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para falar da obra de duplicação da avenida Jorge Amado. Via que faz a ligação da paralela com a Orla Atlântica, passando pelo bairro do Imbuí. Aqui nessa cidade linda e complicada por nome de Salvador da Bahia. E já que estou nessa região, vou falar um pouco desse bairro que é bem populoso. E dessa praça que foi implantada onde havia um canal de um rio. E também falar um pouco do escritor Jorge Amado e sua esposa Zélia Gatai. Que tem uma estátua nesse bairro. Portanto é um vídeo rápido com rebanho de informações e com aquelas imagens que você só vê aqui na comunidade VDS. Esse espaço que eu falo de obras e construções que tem mudado a arquitetura dessa terrinha onde eu moro. E sou apaixonado por esse planeta chamado Bahia. Então pra gente não perder tempo, certifique que sua inscrição esteja ativa e com sininho batendo certo. Ajude esse humilde fotógrafo a chegar a 100 mil inscritos. Me faça esse agrado que eu só fico pensando nessa plaquinha de 100k. Mas o negócio é o seguinte, nosso vídeo de fato começa aqui na Avenida Luiz Viana. Essa é a paralela nossa de todos os dias. Olha só o rebanho de carro tentando seguir rumo ao centro da cidade. E o povo já está acostumado com essa cena diária nessa avenida. Ai Maria, aqui é na base do calmante pra vencer esse fluxo. Enquanto isso, no canteiro central, junto à linha do metrô, tem uma ciclovia vazia. Tá aí a dica! Esse aqui é o complexo viário do Ibuí. Onde há esses dois viadutos que fazem a ligação da paralela com o Ibuí. Esse bairro é o nosso objetivo da exploração desse vídeo. Na verdade, vou mostrar a duplicação e requalificação da Avenida Jorge Amado. Fique frio aí que a gente vai chegar lá. Só que antes vou falar dessa praça aqui do Ibuí. Aqui onde há esse complexo com bares, restaurantes, passa por baixo um canal do Rio das Pedras. Esse mesmo rio tem sua foz próxima ao antigo clube do Bahia, na região da Boca do Rio. Como sempre falo, esse coitado sofre com despejo de esgoto em seu leito. Ah, coitado desse rio! Essa praça é uma área de lazer, convivência e esportes. Aqui tem espaço para caminhada, academias, quiosques, pista de skate, também tem quadra poliesportiva, parque infantil, equipamento de ginástica, tem é coisa nesse lugar, viu? Esse local que sofria com alagamentos nos períodos de chuva, em 2010 foi feita as obras de macrodrenagem que transformou essa área em um complexo de lazer. Mas confesso que já está precisando de um certo talento, não é muita coisa não. Uma mão de tinta em alguns espaços, dar um jeitinho nessa fiação com esse risco de choque elétrico, substituir alguns equipamentos que já estão desgastados pelo tempo, coisa simples mesmo. Essa praça é de utilidade pública e vale a pena dar uma guaribadazinha. E aqui está uma homenagem ao escritor Jorge Amado e sua esposa Zélia Gatay, também escritura. Esse monumento fica justamente na Praça do Imbuí e sofre com a ação de vândalos. Mas a ação de vândalos em monumentos públicos acontece por toda a cidade. Essa é uma página ruim e quem paga a conta somos nós, né, cidadão? Esse aqui é o Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esse templo católico que fica aqui na Praça do Imbuí em homenagem à santa que é padroeira da nossa nação. O bairro do Imbuí, que é um bairro com bastante edifícios, bem populoso, também apresenta um grande número de centros comerciais de pequeno porte. Tem supermercados, clínicas, restaurantes, bares, escola, faculdade. Aqui tem de tudo e mais um pouco. Esse bairro inicialmente era conhecido como Bolandeiras. Nos anos 70, com a implantação de alguns condomínios, é que a região foi mudada o nome para Imbuí. E é aqui que fica a Avenida Jorge Amado. Faz a ligação da Avenida Luiz Viana, a paralela, com a Ola Atlântica. Agora que já falei e mostrei um pouco do bairro do Imbuí, o objetivo é falar da requalificação da Avenida Jorge Amado. O projeto envolverá a duplicação de parte da Avenida entre a saída da Rua das Araras e o cruzamento com a Rua Santo Antônio, num trecho que abrange cerca de um quilômetro de extensão. É esse trecho aí que você tá vendo. Ainda vou mostrar detalhes da obra por baixo, só que agora tenho que fazer uma pequena pausa para falar de uma coisa importante, que são esses amigos que fazem esse canal existir. Estou falando desses guerreiros e dessa guerreira, que são membros do VDS. Agradeço imensamente a Edna, Yuri, Afonso, Wilson e Maurício. Tenho uns amigos que fizeram a presença com Pix. Átila do Santo Silva e Marcelo Amaral de Aquino. Esse é meu amigo Frei Marcelo Aquino. Veja as publicações dele visitando seu site. Mas são essas pequenas ajudas que fazem esse canal existir. Meu muito obrigado pelo auxílio que vocês dão e tenho fé em Deus que esse canal vai prosperar. Mas, por enquanto, toda ajuda é bem-vinda, sendo um membro ou qualquer farelinho aí no Pix. O importante é você não deixar a minha voz se calar, que tem esse mundo todo para documentar. E sem o farelinho a coisa não evolui, se é que vocês me entendem. E continuando nossa documentação, mais a requalificação da Jorge Amado é um projeto elaborado pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, a CEINFRA da Prefeitura de Salvador. Prevê a duplicação da avenida e no trecho passará a ter duas faixas em cada sentido, ganhando canteiros com paisagismos e retorno. A proposta é que possa ajudar na mobilidade do trânsito, que aqui é bem complicado. No projeto ainda terá áreas de estacionamento, sistema de drenagem, pontos de ônibus com baia, abertura de retornos, recuperação de passeios, pavimento, iluminação e LED. Para as benfeitorias, a Prefeitura está desembolsando a quantia de 9.532.000 reais e mais apurados. E são recursos do próprio Caixa do Município. A obra tem previsão de durar seis meses, a contar do dia 7 de 11 de 2013. E olha o tamanho dos meus olhos que estão grudados nesse prazo. E olha também o tamanho da encrinca que essa galera se meteu. Esse aqui é o canal do Bate Facho. Um canal de esgoto, digamos assim. É onde a galera vai construir uma ponte. Aqui passa essa enorme tubulação de água da embasa. Um movimento mal calculado e um miserê tá feito. Deus é mais. Essa é uma obra importante e complicada. Importante porque essa via não comporta mais o trânsito de veículos em mão dupla. E complicado, amigo. Porque aqui para construir nesse apertadinho, tem que ter muita ciência. E nessa região onde está esse poço de combustível, tem meio mundo de escavação. Meio mundo de terra revirada. Uma galera que está botando a mão na massa para tirar esse projeto do papel. Essa é a minha primeira documentação desse projeto de duplicação dessa avenida. E já tenho o meu compromisso de voltar periodicamente para fazer acompanhamento da obra. Até a conclusão dos serviços. Esse é um bom motivo para você fazer a inscrição no canal. Caso tenha gostado desse trabalho documental, deixe um like que me ajuda a impulsionar esse vídeo na plataforma do YouTube. Deixe também um comentário que é sempre bom saber o que está achando meus vídeos. Indique esse vídeo para aquele amigo ou amiga que mora na região do Imbuí, Boca do Rio, Patamares e nas vizinhanças. Se você ainda não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo fotografias e vídeo. E é por meio dessas imagens que eu faço as minhas narrativas. A conversa está boa, as imagens também, mas agora eu preciso voltar ao Refúgio do Guerreiro, que é no bairro do Resgate. E com isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E segure um pouco aí que tem mais essas sugestões de vídeo para você assistir. Veja como está o andamento das obras de requalificação da Orla Atlântica na região do Ipituassu e espia essa documentação falando sobre a sondagem para a construção da ponte Salvador e Itaparica.